Aposta esportiva é o novo câncer da sociedade. Eu venho falando isso aí há alguns anos aqui nesse canal. E quando eu vi essa notícia, eu só tive certeza. Vou mostrar pra vocês aqui, tá? Ao longo desse vídeo a gente vai discorrer sobre isso. Tá na tela aí, ó. Quem recebe Bolsa Família chega a gastar mais de R$100 por mês em apostas esportivas, diz Datafolha. De acordo com essa pesquisa, 17% das pessoas que recebem Bolsa Família, que é um total de 21 milhões de pessoas, então dá um pouco mais de R$3,5 milhões de pessoas, apostam R$100 no mínimo por mês. Isso dá um faturamento ali pras casas de aposta de R$350 milhões, mais de R$350 milhões. E isso me deixa muito triste porque isso é o ciclo de pobreza do brasileiro e do nosso país. As pessoas não querem ler, elas não investem na sua própria vida, nos estudos, em nada. Elas querem uma forma de ganhar dinheiro fácil e rápido, tá? E elas acabam acreditando. Às vezes essas pessoas que jogam nessas casas de aposta, nessas bets, talvez elas acreditem que de fato aquilo é um investimento, como muita gente fala, é um investimento esportivo, é um trade esportivo, ou então é uma forma de ganhar um dinheiro extra. Mas não, cara. Isso é só uma desgraça que tá enraigada na nossa sociedade brasileira. Infelizmente leva milhões de reais da sociedade. Muitas casas de aposta só servem pra lavar dinheiro do crime organizado e de pessoas que fazem coisas erradas. Mas vamos lá. A gente vai discorrendo sobre isso ao longo desse vídeo. Esse vídeo é sem edição. Você viu que eu postei alguns vídeos com edição. Eu vi que os números não mudaram. Então assim, eu chego à conclusão que será que vale a pena fazer vídeos editados ou não? Comenta aqui embaixo. Deixa teu comentário aqui. Basicamente, o que é o meu vídeo editado? É esse vídeo normal com algumas firulas pra fazer você ficar preso aqui no vídeo. Porque tem gente que não consegue manter a atenção quando não tem elementos. saltando na tela ou sonhos. Então é por isso que a gente tá editando pra ver se a retenção aumenta, os números aumentam. Tô fazendo a minha parte. Faça a sua. Dê o like no vídeo. Vamos lá. Fenômeno das apostas online é disseminado pelo país, tendo maior adesão entre jovens e homens. Então assim, ó. O jovem que era pra estar estudando, era pra estar fazendo alguma coisa da vida, passa o dia em grupo de Telegram de Bet. E os homens que eram pra assumir a responsabilidade da sua casa, da sua família, cuidar da sua família, buscar um futuro melhor, parar de estar batendo punheta, vendo pornografia, fazendo o que não deve, tá perdendo tempo com o Bet. Eu não tô sendo falso moralista. Eu mesmo, eu tenho uma conta na Betano, e eu já apostei. Hoje eu não aposto mais. Botava ali 20 reais pra apostar no Liverpool e no Vasco. Mas era só resenha, porque eu tenho um grupo do futebol da igreja, onde a galera faz umas apostas lá, e a gente fica resenhando. Mas nunca mais eu apostei, porque eu entendo que aquilo ali não vai me dar dinheiro, aquilo só é perca de tempo. Eu não tô sendo falso moralista, falar pra você, ah, isso é errado, eu nunca fiz isso. Eu já fiz. Mas você entende que, eu tenho consciência que aquilo é uma resenha, não serve pra nada, e na verdade, quando eu faço isso, eu tô é fomentando esse mercado criminoso. Então, vamos lá. Continuar aqui. Eu não tô falando pra você não ter diversão com seus amigos, mas muitas pessoas ficam viciadas de fato nisso. E esse vício tá corroendo essas famílias, tá corroendo essas pessoas. Infelizmente, é uma desgraça isso aqui. As apostas se popularizaram significativamente no Brasil nos últimos anos. Cada vez mais pessoas estão se inter... Interessando, perdão. Interessando pelos jogos. Minha mente bugou aqui na hora da leitura. Que virou entretenimento para a gente de todas as classes sociais. Isso aqui é uma verdade. O vício, pessoal. O vício não tem classe social. O cara que tem uma condição boa é viciado. O que não tem também é viciado. Só que para pra pensar comigo. O cara que recebe Bolsa Família, recebe ali R$1.400 por mês. Ele pegar, botar R$100, R$200, vai impactar mais para ele ou para aquele cara que ganha R$10, R$20 mil? Foi o vídeo que eu fiz para vocês sobre as classes sociais. O pobre sempre se lasca. Inclusive, vou deixar esse link aqui no card para você assistir lá do vídeo. Por que você é pobre? Por que é ruim ser pobre no Brasil? Até mesmo aqueles que não possuem emprego formal e recebem benefícios do governo. Então, o que é o Bolsa Família ou qualquer benefício do governo? É uma transferência de renda. Eu, você, todos nós pagamos impostos. O governo pega parte desses impostos e faz uma distribuição de renda para as pessoas que são miseráveis. Miseráveis. A pessoa é miserável e ela recebe isso. Entendeu? Isso não é feio, pessoal. Você está num momento de dificuldade e você recebeu uma ajuda. O horrível é você passar a sua vida toda dependendo da ajuda das pessoas e você não evoluir. E você ser um miserável. intelectualmente e financeiramente. Pesquisa da Datafolha, divulgada no domingo, essa semana, sobre as chamadas BETs, mostra que 17% dos beneficiários do Bolsa Família disseram apostar ou já terem feito as apostas online. Desse percentual, quase um terço, 30%, relata gastar, ter gasto mais de R$ 100. Ainda de acordo com a pesquisa, 6 em cada 10 apostadores beneficiários do programa de transferência de renda dizem apostar mais de R$ 50 por mês. Em dezembro, o Bolsa Família repassou uma média de R$ 680 a mais de 21 milhões de pessoas. E foi aquele cálculo que eu fiz aqui previamente para você. 17% de R$ 21 milhões. O fenômeno das apostas online é disseminado pelo país tendo maior adesão entre os jovens e homens. Um terço, 80% dos brasileiros de 16 a 24 anos afirma que já apostou. Para aqueles que não são beneficiários do Bolsa Família, o gasto médio entre o total de pessoas que apostam é de R$ 263,00, equivalente a 20% do salário mínimo de 2023. A pesquisa foi realizada em 5 de dezembro de 2023 com 2 mil pessoas presencial em 135 municípios com pessoas de mais de 16 anos em todas as regiões do país. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e um nível de confiança de 95%. Então, basicamente, eles fazem uma amostragem, né, pessoal? Pega ali um recorte de cada pedaço do país e faz ali os dados estatísticos. Cara, isso é muito triste. Isso é muito triste porque, assim, qual o conteúdo que viraliza na internet? Como ganhar dinheiro rápido? Como ficar rico sem trabalhar? Quais são os anúncios que mais viralizam? Ó, com apenas o seu celular e duas horas por dia é possível você criar um império. Pessoal, isso é mentira. Duas horas por dia e só um celular você não vai conseguir. A não ser que você seja muito fora da curva, mas para de pensar comigo. Como é que você vai trabalhar o dia todo com o celular, puleiro? Como que você vai passar o dia todo editando um vídeo, subindo campanha pelo celular? É até possível, mas produtividade você não vai ter nenhuma. Uma hora não vai dar certo. Então para com esse papo de que só um celular e duas horas por dia vai te deixar rico. Um câncer na sociedade. O jovem, cara, para você ver um cara de 16 anos a 24 anos, ele está no auge da sua força física, com todo o vigor da sua juventude ele está gastando o seu tempo com a aposta esportiva. Como eu falei para você, não tem nenhum problema você brincar com seus amigos, você ter o grupo da resenha ali dos homens que jogam futebol, fazer a sua resenha. Mas, cara, olha o impacto negativo que isso tem. Agora, votaram no Congresso Nacional que as casas de apostas são legalizadas no Brasil. Era tudo o que eles queriam. Por quê? Antes era só, tinha que fazer a maior mutreta para ter uma casa de apostas. Hoje eles podem ter em território nacional. Isso quer dizer que elas vão ser aqui em território nacional? Claro que não. Você acha que eles vão querer pagar 18% para o governo? Nada, é melhor deixar no paraíso fiscal e operar a margem da lei aqui no Brasil. A margem da lei mais não, né? Porque agora é legalizado. Então, assim, o que tem de influenciador levando o filho dos outros para a ruína também não está escrito. É Carninhos Maia, é Felipe Neto, é um monte, até o Neymar, né? O ídolo de uma geração aí no futebol levando o pessoal para cassino. Infelizmente, cara, ah, clica aqui no aviãozinho, até uma mulher que queria me processar aqui estava lá no Instagram dela, negócio de jogo do tigre, eu printei tudo, mandei para o advogado, falei, no dia que ela vier, encher o meu saco falando que vai me processar de novo, eu vou falar, está aqui, tu vem de golpe, indica jogo do tigre para os outros, quer falar o quê? Entendeu? Então, cara, é triste, é triste e isso explica muita coisa. Eu falei para vocês, poxa, os princípios éticos e morais morreram dentro da sua casa, a gente vai para a rua, todo mundo quer furar fila, dar um jeitinho, a gente vai para a política, todo mundo querendo enriquecer de forma ilícita e isso é um reflexo da nossa sociedade. Eu não consigo, de verdade, ver esperança mais no Brasil, nas coisas e eu não estou, eu não quero que você saia desse vídeo triste, mas eu quero que você saia daqui com uma sensação assim, cara, o que eu posso fazer para melhorar a minha vida? Senta a bunda na cadeira e vai ler um livro, por exemplo, esse aqui vai ser o primeiro livro de janeiro, ainda não comecei a ler porque eu estou estudando para tirar uma certificação do mercado financeiro que eu preciso, Market 5.0. muitos de vocês não sabem quem é Felipe Kotler, a não ser que você tenha ido para a faculdade, feito alguma coisa assim, mas ninguém fala sobre esse cara, esse cara aqui é considerado o pai do marketing, grandes empresas, esse cara aqui tem o livro marketing 1.0 até o 5. E aí? Ninguém fala para tu ler, ninguém te incentiva a pagar 30 reais num livro, ninguém te incentiva, cheiro de livro novo é maravilhoso, mas os caras te incentivam a comprar um curso, um curso de 3 mil reais, dois, para tu aprender coisa que tu não aprende numa leitura aqui, entendeu? E você não tem interesse também, você só quer o rec, você só quer um reczinho para mudar de vida, isso aqui, cara, isso me desanima porque eu estou aqui falando as coisas, falando as coisas, mas eu pareço um louco muitas das vezes, algumas pessoas mais próximas falam, Guilherme, eu vejo teus vídeos, tu parece um louco falando, eu sei que não passa muita credibilidade para você, mas se você me ouvir, se você ver todas as coisas que eu apresento para você aqui e pensar, caraca, o que esse maluco está falando faz um pouco de sentido, eu não quero que você me tenha como dono da verdade, não é isso, mas para para pensar comigo, tudo isso que está acontecendo, o que a gente está fazendo, quem são as outras pessoas que vão levar esse país para um próximo nível, acho que ninguém, né? Enfim, eu sou o Luiz, estou terminando esse vídeo, quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo, vou fazer o seguinte, vou deixar o link desse livro da Amazon aqui embaixo, se tu comprar, eu vou ganhar 5% de comissão, tu ajuda o canal e me ajuda, tá? É isso, sou o Luiz, estou terminando esse vídeo, até o próximo vídeo, valeu!